E aí, seus lindos! Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar vários itens limited grátis e um novo cabelo limited. Então assiste o vídeo até o final, que no meio dele eu vou estar mostrando pra vocês esse lindo cabelo. O primeiro jogo, pessoal, se chama Real GC The Circle Game. Lembrando que todos vão estar na descrição do vídeo. Dentro desse jogo, pessoal, você vai estar num círculo gigante e a única coisa que você precisa fazer é não sair dele e esperar acabar o timer. Que conforme for acabando esse timer ali, ó, de 25, você vai conseguir mais horas e conseguir um troféuzinho a cada hora que acabar esse timer. E isso é necessário pra você vir aqui nos OGCs e tá conseguindo pegar os OGCs. Cada um tem uma quantidade específica. Por exemplo, esse daqui que tem 100k, esse daqui de 50, outros itens aqui embaixo você consegue tá pegando 9 troféus, outros 7. E aí você precisa tá ficando aqui no jogo, tá? Esse 100k de troféus você fica durante a quantidade de tempo que você fica aqui dentro do jogo. Mas, obviamente, que tem um truquezinho e uma dica pra vocês. Existe um código pra que você consegue tá pegando mais horas. Então, pra tá colocando ele, você vai vir na opção aqui de códigos. E você vai tá colocando aqui a opção de bugs. Escrever do jeito que eu tô escrevendo, clicar no botão verde e pronto. Você já vai ganhar um troféu e mil dessas horazinhas ali. Que vai te facilitar ficar um pouquinho menos de tempo dentro do jogo. E depois que você conseguir, é só você tá vindo coletar. Nesse jogo, você agora consegue pegar o total de 4 itens. Vamos pro próximo jogo, que se chama UGC Don't Move AFK. Vamos entrar dentro dele e esse jogo, como o próprio nome diz, você tem que ficar parado. Aqueles clássicos jogos que você não pode se mexer. E conforme você não vai se mexendo, você vai ganhando mais horas e mais wins, né? Que seriam aqueles troféizinhos ali. E óbvio, cada um vai ter uma quantidade de troféus que você tem que pegar. Olhem só a quantidade de limited que você consegue dentro desse jogo, gente. É muito limited. Eu acho que são quase 20 limited que você consegue nesse jogo. Eu sei que é muito limited, tá? Tem alguns que já estão vendidos e tal. E eu vou mostrar alguns pra vocês. Por exemplo, olha esse aqui da Pomehutie, gente. Muito legal de um jogo que tá muito famoso agora, né? Inclusive, fiz vídeo com ele. Tem aqui, ó, FNAF, que é um jogo também de um filme que você lançou agora também, né? Enfim, ó. Inclusive, deixa eu pegar esse verdinho que ele ajuda a ganhar mais pontos. Mas tem muitos, ó. Tem de gatinho. Tem aqui uns chapéus bonitinhos. E esse daqui de gatinho que é o mais fofo de todos, tá? E ali tem a quantidade de timers que você precisa pra tá conseguindo resgatar cada item. Obviamente, cada item vai ter um timer diferente, tá? E ali, ó, você tem a quantidade pessoal de tempo que você ficou parado. E a quantidade geral de todo mundo que ficou aqui parado, né? E aí você consegue ver ali no canto a quantidade de pontos que você conseguiu. E, obviamente, que tem roletinha pra você tá rodando. Que essas roletinhas vão te ajudar, né? A cada 3 ou 5 minutos, se eu não me engano. Você consegue tá rodando aqui a roleta. E que vai ajudar bastante, olha. Tem aqui bastante quantidade. Até de 50 mil pontos que você consegue, né? Bastante ponto. Então, você fica rodando essa roleta. Que eu acho que é a forma mais fácil. Dá pra você equipar pets e outras coisas. O próximo jogo é o Free UGC Nerf Extraction. Esse jogo daqui, pessoal. Dentro desse jogo, assim que você entrar. Se você clicar ali naquele UGC com oclinhos. Você já vai ver como que a gente vai tá pegando eles. Então, a gente tem que pegar 100 desses Nerf Blasts, tá? E pra tá pegando eles, a gente precisa tá conseguindo entrar dentro do jogo, tá? E aqui também, pra tá pegando a mochilinha, você precisa também desses Blaster Nerf. Só que são 300. E como que a gente pega eles? Você vai primeiro vir aqui nesse círculo, tá? Você vai entrar nele. E aí você vai escolher um desses três. Gente, não faz diferença, tá? Dá na mesma. Não importa. Isso só muda mesmo o mapa. Eu vou colocar nesse segundo aqui mesmo, tá? Não tem problema. Pode pôr igual o meu ou diferente. E ele é bem parecido com aqueles jogos tipo Free Fire, né? Ou até mesmo aquele outro... Que eu esqueci o nome agora, mas tem outro também nesse estilo, gente. E basicamente aqueles Battle. Só que esse Battle aqui, gente... Pra você tá conseguindo os pontos, você vai cair dentro do mapa. E você precisa tá encontrando alguns bichinhos pequenininhos. E como é que funciona isso? Eu vou tá andando aqui pra vocês verem dentro do mapa. Ó, é bem aqueles joguinhos, né? Estilo do Free Fire mesmo. E aí você precisa ficar andando pelo mapa. E é aleatório, tá? Não tem um lugar específico que eles nasçam e tal. Você tem que sair realmente aí correndo pelo mapa pra encontrar eles. Eu não sei se você joga com outros players, tá? Eu joguei bem rapidinho só pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esses bichinhos daqui. Você precisa vir aqui e pegar esses bichinhos. Se você mata um deles, você vai ver que ali, ó... A minha porcentagem já aumentou pra 1%. E eu tenho que chegar a 100%, que assim que chegar a 100%, eu consigo tá resgatando o item, tá? Então, você tem que fazer isso pra coletar primeiramente 100, né? Pra tá pegando o óculos. E depois 300 pra tá pegando outro... É... A mochilinha, tá? Que eu acho, se eu não me engano, a mochilinha é igualzinha essa daí que eu tô nas costas, tá? Pessoal, eu não sei exatamente se é essa mesma, mas eu acho que sim. E pelo que eu entendi, pessoal, depois que você conseguir aqui finalizar o jogo, né? Que é literalmente ali o Free Fire, você vai chegando ali no 100%. Você consegue já clicar ali no 100% pra tá resgatando. E a mesma coisa pros 300, tá bom, pessoal? É só realmente ficar aqui no mapa pra fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui. Lembrando que não tem necessidade de ser nesse mapa, você pode jogar outros. E eu achei o jogo até que bem divertido e bem legal. Eu acho que vai ser também bem divertido. E são dois itens que eu achei bem legal pra tá pegando, já que eu adoro mochilinha limitada de grátis. Tá, pessoal? E agora vamos pra parte principal, que é o que todo mundo tá esperando, que é o cabelo limited grátis. Eu sei que você tava esperando, achei essa parte no vídeo. Vamos então, eu tô falando desse cabelo maravilhoso. O cabelo que eu tô falando, Pretty Brand Pig Tail in Black and Blood. Este cabelo que vocês estão vendo aí. Este cabelo foi feito pela Mavi, pessoal. E eu vou até estar deixando pra vocês o link dele pra vocês estarem acessando. Este cabelo daqui, pessoal, pelo que eu entendi, tá disponível. Mas meu aqui também não tá. E eu já vou explicar o que aconteceu com ele. Mas, pessoal, este cabelo que eu mostrei pra vocês, ele tem um total de 800 cópias. E pra você tá pegando ele, você precisa colocar códigos dentro de um jogo aqui do Roblox, tá? E os códigos serão fornecidos pela própria criadora lá no grupo do Discord dela. Eu até vi que ela tinha postado lá o link do Discord dela. Só que eu não sei se tem algum problema no link e não dá dando pra entrar. Então, assim, eu não sei se ela vai resolver esse problema daqui a pouco ou ainda não. Mas ainda já foi vendido, na verdade. Ele, no horário que eu tô gravando, foi vendidas 559 cópias. E como ele tem 800, ainda tem aí uma quantidadezinha pra gente tá pegando. Não sei se ela vai guardar esse finalzinho pra galera conseguir pegar em outro dia. Mas, enfim, vou esperar mais informações dela pra gente tá trazendo aqui pra vocês, ok? Os códigos vão ser fornecidos lá dentro do Discord, tá? E aí você tem que pegar esses códigos e tá entrando dentro desse outro jogo aqui. Eu tô também deixando o jogo e o cabelo pra vocês estarem entrando, tá? O nome do jogo se chama o GC Limited Code. E aí você vai pegar esses códigos que ela tá dando lá no Discord e tá colocando dentro desse jogo o GC Limited Code, ok? E aí você estaria conseguindo resgatar este maravilhoso cabelo preto e branco. Que eu fiquei apaixonada, gente. É muito lindo mesmo. Então, é basicamente isso. Mas, como eu disse, eu não tenho ainda a informação de como a gente vai tá pegando e a data. Se ela vai liberar os restinhos ainda hoje ou essa semana. Mas, obviamente, assim que eu tiver a informação, eu compartilho com vocês. Tanto aqui quanto lá no Discord. Tá lembrando que o meu Discord não é focado em item Limited. Mas tem uma galerinha lá que acaba conversando sobre isso, tá? Então, se vocês quiserem dar uma entradinha lá pra ver, vocês podem, ok? Então, se você realmente é um lindo ou uma linda e chegou até aqui no vídeo, coloque a palavra gato aí nos comentários. Que eu vou tá dando um coraçãozinho em todo mundo que comentar esta palavra. Hashtag Minota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. E também te convido a se inscrever no meu canal de gameplay, tá bom? Link na descrição do vídeo. Rumo aos 110 mil inscritos. Será que a gente consegue bater essa marca até o final do ano? Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.